Olá meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Agora são duas horas em ponto, duas e um agora. Tô aqui deitada no sofá vendo alguns vídeos, iniciando mais um vlog aqui pro canal, continuar gravando a minha terça-feira pra vocês. Acabei de encerrar o último vlog, já tô iniciando esse e como eu havia falado lá, eu tenho que limpar minha cozinha, tenho que limpar o chão. A Maria veio agora há pouco com uma panelinha de água dela aqui dentro, pingou mais sujeira no chão e tá lá fora cantando, fazendo as bagunças dela. E a Ana foi ali no mercadinho, eu pedi pra ela ir ali comprar o Todd delas, que eu tinha esquecido, como eu falei pra vocês no outro vídeo. Aí eu falei pra ela comprar uma polpa daquelas de suco de maracujá pra gente tomar no nosso café da tarde e pão de queijo. Aí assim que ela chegar, eu mostro as coisas pra vocês, vou terminar de ver um vídeo aqui, aí ela chega, eu mando ela colocar um desenho, um filme pra ela e pra Maria assistir, vou dar um jeito nessa casa e depois preparar nosso café, porque nossa, tá precisando demais, 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 dar um jeito nessa casa. Mandei mensagem pra minha mãe porque que ela tinha sumido, porque aquela hora eu falei pra vocês que ela ia vir aqui. Eu falo aquela hora, mas foi no outro vídeo, que ela falou que tava vindo aqui, aí ela falou que encontrou meu irmão na rua e meu irmão deu uma carona pra ela ter na casa dela. Daí ela ficou com dó e foi pra casa dela mesmo, não quis desfazer da carona dele. Ai, Senhor. Olha esse chão. Acorda esse chão que elas fez, olha. Hoje a Maria tá numa disposição de fazer bagunça, de desorganizar tudo, que vocês não tem nem noção. Aqui. De quem que essa bicicleta? Aqui. Você jogou água aí, né, com pedra. A gente tem que arrumar essas pedras aqui e trazer um pouco mais de lá pra cá, ó. Tá aqui, terra, é ruim quando fica assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um negócio que a Ana trouxe da escola hoje, que é esse negócio aqui, ó, de cursos, que ela falou assim que a professora... Ela chegou hoje tão feliz, tão feliz que vocês não tem nem noção. Ela falou assim, mãe, eles entregaram esse papel aqui, a professora falou que era pros melhores alunos da sala, os dez melhores, e eu ganhei. Mas ela tava numa felicidade tão grande que vocês não tem noção. Eu fiquei tão feliz por ela, de ver aquela alegria dela, de ser entre umas das dez melhores alunas da sala. Aí, ó, tem tipo de curso, tecnologia, comunicação e arte, desenvolvimento humano. Aí aqui tá todas as coisas certinho, ó. Daí eu tenho que entrar em contato, vai ter uma reunião, não sei que dia. Aí eu vou ver tudo certinho com a Ana, vamos ver o valor, né, quem sabe dê certo. Mas pensa na alegria que ela chegou, tadinha. A Ana já chegou, né, fia? Falou oi aqui. Então, ó, ela comprou... Oi! Eu não mandei você falar oi, né? Olha o zoinho. Eu mandei, eu falei, né, pra ela comprar o... Bom dia! Não é bom dia, boa tarde. Boa tarde! Eu comprei, mas a Ana comprou o Todd delas, tomar com leite, só pra dar até sábado, é bem pequenininho, sábado é dia de fazer compra. Não tinha polpa de maracujá, tinha de todos, né, Ana? Menos maracujá. Aí a Ana trouxe um iogurte desse de morango mesmo e aqui é os pão de queijo. Olha pra vocês verem os pão de queijo. Deu um, dois, três, quatro, cinco pão de queijo, parece? Pensa num pão de queijo bom, gente, vocês já sabem, né? Já falei isso pra vocês várias vezes. Então eu vou guardar essas coisas aqui e vou dar um jeito nessa casa, depois a gente come. Tchau! 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 Acabamos! Graças a Deus. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, eu dei uma organizada e passei pano no chão porque tava precisando demais. Aqui já tava organizada, só passei pano no chão. Aqui eu também. Limpei, ó, tudo certinho. Eu tava também. E ó, essa aí não esquece do pão de queijo, ela quer pão de queijo. A Ana tá procurando aí alguma coisa pra elas assistir, porque como vocês viram, a Ana me ajudou, lavou toda a loucinha pra mim, eu limpei o fogão, limpei as coisas aqui, limpei a área e centrifuguei uns calçados e uns tapetes ali, ó, que eu tinha lavado, passei pano aqui na área também, varri ali, ó, tirei toda aquela sujeira que tava aqui e lá tá os calçados, ó, que eu centrifuguei também. E vocês não tem nem noção o alívio que eu tô, eu tô muito aliviada, porque essa casa tava precisando demais disso, gente do céu, tava muito desorganizada, muita bagunça lá fora, louça suja, desde cedo, sabe que eu não tava aguentando mais, na verdade, desde ontem à noite, louça suja, então eu tava assim quase pirando. Aí a Ana me ajudou aqui pra gente terminar tudinho, e como agora já são três e três que a gente acabou, eu já vou pegar o iogurte, o pão de queijo pra gente comer, porque as meninas tá com fome e eu também tô, então agora eu vou pegar as coisas pra gente, vamos sentar lá na sala, elas vão assistir, vão assistir desenho, filme, alguma coisa, e eu vou editar vídeo, vou fazer capa de vídeo e tudo mais. Deixa eu levá-la pra elas, olha aqui, pega a fia teu copo, que é perigoso derramar, toma, aqui pra Maria não fazer já bagunceiro, vamos comer aí, até agora ela não achou nada, né? Hum, esse pão de queijo tá uma delícia, gente, ele tá novinho, as meninas não conseguiu achar nada, ó, pra assistir, né, Ana? Aí a gente tava assistindo o vídeo da Nath, da Julinha e do pai dela comendo as coisas pra adivinhar o que é, as meninas tá gostando um pouco, tão tudo aí rindo, ó. Que é, né? Pimenta. Pimenta? Meu Deus, deu pimenta pra ele. Ai, meu Deus, essa menina tá aqui rindo. Que legal, gente, essa brincadeira de adivinhar as coisas lá que tá comendo, a Ana já achou tão legal aqui que já tá querendo fazer com o pai, né, Ana? Olha que legal fazer isso com o pai. Imagina só a farra que vai virar, hein, Fê? Fazer isso com você, com ele, com a Maria, imagina, vamos fazer uma hora, achei legal, ó, o vídeo da amiga Nath. Eu já indiquei, né, o canal dela aqui pra vocês uma vez. Amo, amo ver os vídeos dela. A Maria tá ali, ó, toda entertida também. Ai, olha só o olho murcho da pessoa. Tava aqui editando o vídeo, agora tem que fazer a capa de um. E pensa na moleza no sono que me deu. Aqui a Ana fechou a cortina ali, ó, pra poder dar pra assistir aqui desse sofá, né, Fê? Aí tá tudo escurinho aqui, a Ana deita no meu colo, a Maria deitada lá no outro. Eu vou falar bem a verdade pra vocês, acho que eu vou acabar aí cochilando aqui um pouco. Meu celular também, daqui a pouco pede bateria, tem que colocar pra carregar. Ai, ai, mas eu vou dar uma cortilada, viu? Só vou terminar a capa do vídeo, não sei não, só vou aguentar ficar aqui sentada só assistindo. Agora ela tá lá maquiando o pai dela, ó, e a Ana tá morrendo de dor da maquiagem. Ai, mãe, ela tá estragando a maquiagem. E a Ana já tá aqui, toda toda conversando comigo, né, Fia, bolando um vídeo pra fazer com o pai dela. Copiar um monte de o que é o que é, aí quem errar, é, come ou maquiai, Ana? Ela fala, fala, gente, ela tem um monte de ideia aqui, conversa, conversa comigo, aí eu começo a filmar, ela fica com vergonha e não quer falar mais. A Ana, hum, olha lá, ela maquia no pai dela e a Ana com dó da maquiagem. Aí ela tá aqui toda interdita conversando comigo, começa a filmar, ela fica com vergonha e não quer falar mais. A Maria tá ali, acho que já vai acabar aí dormindo. Mas meu marido, ele é muito complicado, gente. Eu já pedi tanto pra ele, tanto pra ele pra gente gravar um vídeo, eu e ele, respondendo perguntas, alguma coisa. Mas, olha, não tem acordo. Meu marido, ele tem muita vergonha. Ele não gosta. Assim, ele gosta de filmar alguma coisa, ele gosta de aparecer, mas do jeito dele, quando ele quer. Agora, sentar, assim, pra ele ter que responder as coisas junto comigo, olha, é meio difícil, viu? Mas quem sabe, assim, alguma brincadeira junto com as meninas, ele aceita, né? Mas, assim, meu marido não fica bravo de eu filmar, ele super me apoia, sempre me apoiou. Ele gosta de assistir vídeos. Os vídeos das minhas amigas mesmo que eu assisto, ele assiste junto comigo, às vezes, ele fala, ó, Tessana, tem vídeo novo, ele coloca ali pra nós assistir. E ele pergunta, você não vai gravar vlog hoje? Mas, assim, aparecer, aparecer, ter que ficar falando muitas, assim, coisas, ele não gosta, não. Ele, assim, não que ele não goste do vídeo, não que ele não goste do YouTube. Ele não gosta de ter uma vida pública como eu, né? Quem ama é eu. A Ana é igual ele, né, Fê? Também não gosta muito de vida pública. E a Maria já é assim, mais de querer conversar e tudo mais, igual eu. E a gente sempre tendo que respeitar, né, as pessoas. Às vezes eu vou num lugar, vou no outro, eu não fico filmando, assim, mostrando muito, porque não é todo mundo como a gente que gosta, né, de fazer vídeo e tudo mais. Eu amo muito tudo isso aqui, mas, assim, não são todos que gostam. Acabou o vídeo lá, gente, aí eu comecei a ver um da Michelle agora, ó. Aí a Maria é bem assim pra você, né, Ana? Oana, oana, depois nós faz, tá? Ela lá, ó, toda deitadinha lá, acabou o vídeo dela querendo já dizer, que depois vamos fazer lá com o pai delas. Dormiu nada, né? Tá deitada só. Ó, começou. Começou as duas com a guerra delas. O que é? Roda, não vai? Roda. Começando um ventilador aí no chão. Depois fica fingindo. Tá aí rolando igual um nené. Ai, minha filha. E a Ana tá ali, hum, que comida boa, Michelle, olha lá. A Ana tá ali gavando sua comida, com vontade de comer tua comida. A Maria já correu lá pra se esconder atrás da cortina. Cadê a Maria, Ana? Vai procurar. Achou! Eu achei! Vem mexer, Maria, vem mexer. Ixi, vamos começar já. Ó, não tô falando? Não tô falando pra vocês? Elas ficam brigando por causa do sofá aí. Uma tomando o lugar da outra. Gente, é cinco e meia em ponto agora. Meu celular que tá aqui é carregando. E eu e as meninas tavam lá assistindo o vídeo até agora. Vocês acreditam? Tava deitada no sofá. A Ana tá ali na pia, ó. Lavando uns potinhos, uns negócios dela. Brincar ali de fazer massinha. Eu vou agora descascar a laranja pras meninas. Uma pra Ana e uma pra Maria. Já coloquei lá, ó. Água pra poder esquentar, pra fazer café pro meu marido. Aí, gente, depois que eu fizer o café dele, eu tô pensando em fazer uma tapioca pra mim, de leite condensado com coco. E, mais tarde, eu vou ver se eu faço uma jantinha pras meninas. Aí eu vou só esquentar mesmo a carne moída que sobrou do almoço. Vê o que eu faço com aquele restinho de carne moída. E a Maria tá aqui, fazendo barulho no armário. Tá aqui a laranja delas. A Maria chupa um pedaço. Depois vem buscar outro aqui da Maria. E a Ana foi lavar o potinho de Nutella ali, pra ela poder brincar, colocar umas coisas dela dentro. E já tá lavando aquela pouquinho de loucinha que a gente sujou, né, de comer o pão de queijo, o iogurte. Né, Fê? A Ana tá aí, parece que tá agiando. Tô com uma blusinha também, mas ela tinha que colocar até a toca na cabeça. Eu já vou preparar o coador, as coisas, porque a água já tá quase fervendo. E alguma de vocês me deu a dica de pedir pro meu marido fazer pra mim um suporte de madeira pra poder colocar o coador pra coar o café, né. E eu achei uma ideia muito legal, gente. Eu vou ver se ele faz pra mim. Aí não precisa ficar segurando o coador lá na garrafa, né. Achei muito legal, eu tenho que falar pra ele ainda. Já fiz aqui também, gente, ó, a minha tapioca. Agora eu vou enrolar ela aqui, direitinho. Nossa, faz tempo que eu não comi assim, tava com tanta vontade. E eu fiz só pra mim, porque a Ana não gosta de tapioca. Ela fala que tem gosto de terra, né, Ana? A Ana pegou aquela vasilhinha ali, lavou, ó, pra pegar o restante de um sal que eu não queria, pra ela poder brincar com as misturas dela. Aí lavou aquele potinho meu, colocou meu colorau dentro. E tudo é ela que tá se aventurando ali, que eu nem tinha pedido pra ela fazer nada. E a Maria come, mas eu dou um pedacinho da minha pra ela. Meu marido também come, mas ele não chegou ainda. Já tá quase dando seis horas da tarde. E eu vou encerrando, gente, esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado essa tarde com a gente. Deixa aquele like pra mim que me ajuda muito. Se inscreva você que ainda não é inscrito. E compartilha esses vídeos nas redes sociais com os amigos e com os familiares. Super beijo, muito grande, muito especial no coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. E acho que vocês estão escutando a risada do Kika aí atrás, né? A Maria tá lá assistindo o Chaves. Né, Ana? Tá ali, ó, comendo coco. Tá pior que eu não gosto, mas de coco...